Bom, nós estamos aqui agora na Loja Lida, vamos falar com a nossa amiga Camila que fala pra gente aqui, pra você que gosta de se vestir no estilo country, tanto para os meninos quanto para as meninas, o melhor preço, as melhores condições de pagamento você encontra aqui. Camila, o que a Loja Lida preparou para as pessoas que estão a fim de curtir aí o seu rodeio, essa festa tão maravilhosa? Bota masculina, da PBR, Scrat, Tucson, tudo em cinco vezes no crediário, e avistem três vezes no cartão, três vezes no cheque. Não perca, venha conferir. Olha, e lembrando também que não é só bota, mas também tem chapéu, tem calças também, tanto para ele quanto para elas, é isso Camila? Tem calça masculina, Texas Bill, Texana, tem camisete masculino, todo xadrez, coleção inteira. Então se você quer se vestir aí no melhor estilo, se preparar para essa mega festa que começa hoje aí, você que gosta de se vestir no estilo arrojado, no estilo country, vem aqui para a Loja Lida, que preparou grandes novidades para você, tanto no calçado, como calças também, camisetas, como eu acabo de falar, também tem chapéus.